A MESA DO RESTAURANTE CORDEL do chefe Paulo Queiroz, cumpre-se o terceiro capítulo de um ciclo de dez conversas que assinalam o décimo aniversário do restaurante. Paulo Barradas conversa com o chefe, numa animada tertúlia em que muitos assuntos são chamados à mesa. O Imbra, para o nosso negócio, é tudo. O local onde vivemos e o que conseguimos fazer é, de facto, hoje o mais importante, porque se conseguirmos fazer bem, marcar a diferença e chegar ao mundo, entrar nos canais, nas tais redes globais de conhecimento, vamos ter, de certeza, sucesso, porque vamos ter quem nos compra os nossos produtos. Portanto, o saber fazer no local onde estamos é absolutamente essencial. E nós, que criámos aqui um ecossistema muito centrado no conhecimento da Universidade, temos gente muito qualificada e tínhamos uma necessidade muito grande. Por um lado, Portugal precisava de trabalhar e de empregar gente qualificada e, por outro lado, Portugal precisava de poupar dinheiro. E os medicamentos genéricos na área da saúde foram duas principais ferramentas para poupar dinheiro. Com os medicamentos genéricos, pouparam-se, em anos, mil milhões de euros. Portanto, é uma poupança que permite construir hospitais, centros de saúde, um pouco por todo lado. E, portanto, os genéricos foram responsáveis por isso. Se associarmos a esse aspecto, todo o ecossistema que criámos de relação com a Universidade, de relação com o País, sentimos hoje que fizemos crescer o País. E sentem também que fizeram crescer a cidade. E crescendo o País, cresce a cidade. Nós hoje somos os principais empregadores industriais de Coimbra e fizemos-o de forma natural. Deve-se às pessoas de Coimbra que deram o seu melhor por este projeto. E é um projeto que tem vindo a crescer, acreditando que estamos ainda em contra uma necessidade existente do mundo e de Portugal e da cidade. E, portanto, isto faz-nos sentir bem. Que é estar a contribuir para o bem comum. empregando gente, tornando as pessoas felizes, produzindo produtos que são necessários à sociedade e a custos muito acessíveis. Portanto, nós sustentámos o nosso negócio numa primeira fase, numa lógica de produzir medicamentos genéricos. Depois fomos sofisticando e temos aqui vários passos que nós consideramos em 10 anos. O primeiro foi produzir medicamentos genéricos para as farmácias. O segundo passo, que demos agora o passo em março do ano passado, com a nova fábrica que inaugurámos em eiras de medicamentos de alta potência e já estamos com os olhos postos em Sernais, pensando em construir uma fábrica de medicamentos injetáveis. Tenho sido um investidor compulsivo nesta cidade. Não só na área farmacêutica, mas agora também na área do turismo. O turismo aconteceu na nossa vida de forma ocasional. Nós somos pessoas que gostamos muito de festejar a vida, nos sentirmos rodeados pelos outros, nos sentirmos acompanhados e de partilhar a mesa e partilhar a casa e partilhar toda a nossa vida com as outras pessoas. E tivemos uma vontade grande de criar uma casa no campo, no Alentejo, onde pudesse materializar este convívio, este convívio com as pessoas. Rapidamente se transformou num hotel e eu digo muitas vezes que isto podia ser a nossa casa, mas é uma casa que é nossa, aberta aos outros, para partilhar com os outros os prazeres, que existem no Alentejo. A hotelaria para nós não é vender quartos, é criar experiências, é partilhar com os outros estas emoções que temos todos os dias e quando pensamos nisto e quando aprendemos a fazer isto, pensamos imediatamente na nossa cidade, aquela que nós conhecemos e onde vivemos, que é Coimbra. e portanto temos uma paixão por Coimbra enorme e queremos mostrar também aos outros o que é Coimbra, o que Coimbra pode dar e portanto isso será mais um espaço de partilha, de conhecimento, mais do que um conjunto de quartos, será um espaço aberto à cidade onde se poderão realizar eventos. Estamos a falar do que exatamente? Do hotel de cinco estrelas que é o Palácio da Alverca, nas lajes. Utilizou aqui também uma expressão que não é habitual nós associarmos ao mundo empresarial, que é amor. gerir com o amor e a verdade como critérios de gestão. O que é isto? A verdade é falar a verdade às pessoas, é comunicar a comunicação, também o disse, que é a pedra de toco hoje de qualquer organização, de qualquer família, de todos nós. Comunicarmos bem. O amor não é mais do que fazeres ao outro o que gostarias que te fizessem a ti. Tratar o outro da mesma maneira que gostavas que te tratassem a ti. E isso é uma regra de vida. É uma regra de vida da sociedade, das empresas, das organizações e se todos seguirmos estes princípios temos de certeza uma sociedade muito melhor. E é isso que eu todos os dias tento fazer na minha prática pessoal e profissional. Já falou de Queiroz, partilha. Partilho completamente porque a restauração e hotelaria, este mundo do turismo que tanto vivemos hoje em dia e que contribui para o PIB nacional, é muito emocional. Nós lidamos com emoções constantemente. Mas paralelamente a isso, quem tem um negócio tem que ser também muito racional. E depois tem a parte emocional do negócio, que é aquela parte em que entra o cozinheiro que quer fazer coisas que emocionem as pessoas, que surpreendam as pessoas todos os dias. E esta relação, esta dicotomia que nós vivemos diariamente é que se torna difícil na nossa profissão hoje em dia e que dá o desgaste a quem se dedica realmente a transformar uma profissão e neste caso na restauração, uma necessidade em prazer. O tempo hoje é muito escasso, hoje com os telemóveis e estão tudo na palma da mão e a noção do tempo é uma das coisas mais difíceis que há na vida de ter. E eu acho que a única maneira de se ultrapassar é fazer. E se formos fazendo pedra sobre pedra, valorizamos o tempo e quando chegamos a meio, sentimos que já construímos alguma coisa. E virar essa construção dessas coisas para os outros é outra coisa que é também muito importante. É fazer no sentido de valorizar e de satisfazer as necessidades dos outros. Não são as nossas, são as dos outros. Centrar sempre na outra pessoa.